Essa escada me dá medo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Tô aqui com mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje, o elevador vai demorar demais Então vim de escada Mas galera, é o seguinte O vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu vou no cemitério Eu não vou necessariamente sozinho, tá? Eu vou com a Carol, vocês me deram essa ideia lá no meu Instagram novamente Que era de fazer uma parte 2 de um vídeo que eu fiz aqui no canal Que é um vídeo que eu pego aquele radinho Sabe aquele radinho que fica passando várias estações ao mesmo tempo? Acredito que aquele radinho, os espíritos podem se comunicar de uma certa frequência De uma certa onda, através daquele rádio Sinceridade, eu acho que é muito mais probabilidade isso Eu já falei isso nos vídeos, tá? O único problema é quando aquele rádio do capiroto começa a bater Tipo, começa a falar coisas que tem sentido na hora, tá ligado? Mas eu vou fazer uma parte 2 daquele vídeo que eu capturei vozes estranhas no cemitério Tem um card aparecendo aqui, caso você queira ver a primeira parte Eu espero que vocês gostem Se por acaso vocês querem mais vídeos no cemitério Me deixa aí, se quanto é meu like, pode ser? Fechou? Pessoal, olha só quem apareceu aqui Vamos hoje, aonde? O que é isso aí? Tá na posição já de morte? Pega ali atrás, ali, ó Você não sabe a ideia do vídeo não, né? Pega ali, a bolsa ali, ó Olha no bolso pequeno ali Aqui não tem nada É esse? É, é assim O que? Do rádio? Liguei, liguei Ó, viu? Como eu vou dirigindo, quando eu chegar lá no cemitério eu volto a gravar Pessoal, então é o seguinte A gente chegou aqui no cemitério Eu e a Carol, a gente veio bem pro fundo Porque tá tendo velório Enfim, a gente não quer incomodar mais do que A gente já tá incomodando, né? Nosso objetivo, acho que a gente vai ser bem específico hoje Vai dar aquele radinho O que é que eu pego? Maravilhoso Vai ter barulho Então a gente quer manter o respeito, né? Pelo pessoal que tá aqui Tem famílias que tá visitando parentes, entes queridos Pra não ficar chato, né? Fazer muito barulho, tem gente Não, coloca baixinho Não precisa colocar Que eu pude ver também que tem muita gente arrumando lápis, estalhado Parente que manda o pedreiro arrumar Provavelmente vocês devem ver pessoas passando Enfim No cemitério, né? Não se assustem que não é alma O cemitério hoje tá bem movimentado Eu tenho medo de ouvir batidas Tipo, imagina, tá andando daí do lado Começa umas batidas, tipo Eu não sei o que eu ia fazer Acho que eu ia sair correndo Pessoal, tá um pouco escuro minha cara Mas é porque eu tô contra a luz Eu vou perguntar coisa no radinho O radinho ele fica passando várias estações E aí, alguma coisa vai me responder Atrás desse radinho Chocolate Goiaba ou sonho, freguesia? Deixa o carro do sonho passar Que não tem nenhuma... O que foi? Hã? Eu ouvi alguém chorando Chorando? Uhum Meu, que horas são? Eu não quero ir pelo amor de mim Não, ainda cedo Amém Fecha cinco aqui Seis São duas ainda Duas na minha parte Então, pessoal O dia foi o seguinte A gente vai ser meio Aqui bem específico já Já vamos começar aqui Pra não Perder tanto tempo Faz a primeira pergunta Tem alguém aqui Que quer falar com a gente? Ó, viu? Não entendi Mas eu vi uma coisa Tem Tem umas brisas Fala você alguma coisa Tem alguém que queira Se comunicar aqui conosco? O que foi? Tá vindo aqui Eu tô vindo sim Tô vindo tem Aqui Me dá pra ver Hã? Esse lugar me dá pra ver Por quê? Porque Vamos lá Esse lugar me dá pra ver Vamos lá Colocaram o corpo recente Aqui, né? Uhum Tá cheio de mosquitinho, pessoal Tem alguém ali? Pessoal, é meio triste Mas a gente encontrou Vou falar meio baixo Mas dois meninos Hã? Tá Foi com essa minha avisa Mas a gente encontrou Dois meninos Roubando coisa Daqui do cemitério Tá ligado? Roubar coisa de tumo Dessas coisas Que tenso, tá ligado? Mas a gente vai continuar Com o radinho Eu só dei uma parada Porque eu fiquei meio assustado Porque Eles estavam meus suspeitos, né? Pessoal, eu tive uma ideia Que eu vou fazer aqui Desculpa, tá meio escuro Tá cheio de bicho aqui Provavelmente alguém Foi enterrado aqui recente A gente teve uma ideia Deixa eu colocar aqui Mas a gente teve uma ideia Pessoal, eu quero colocar um radinho Em um desses buracos aqui Tem alguns que estão ocupados Os que estão ocupados A gente não vai fazer nada Mas A gente encontrou Um único buraco Que ele tá vazio Ou seja Se enterra a pessoa Aqui, ó Você entra definitivamente na cova Se eu não me engano Esse aqui é pra... Indigente Pra quem não... Não tem identificação Pra quem morreu Por isso que a tua mãe fala assim Sai e leve identidade É pra você não acabar assim Então, liga o radinho Deu sorte Nossa, tá cheio de mosquito aqui Vamos logo Vamos fazer logo O que você vem? Faz alguma pergunta Tem alguém aí? Pergunta você Tem alguém aí? Vou aumentar mais um pouco Tem alguém aí? A Carol, pessoal Ela só tá marcando ali Vou ver se não vem ninguém Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olha, pessoal Olha, pessoal Tem alguém aí? Tem alguém aí? Se tem alguém aí Faça um sinal Você ouviu? Tem? Tem? Tem alguém aí? Credo, velho, você viu? Era o que lá? Tink? Que porra era isso? Tá cheio de bicho Vai, vai, vai Vai que é mentira Que que foi isso, velho? Vamos pra lá, aqui é meio... Tá cheio de bicho aqui, vamos, vamos Óbvio que vocês ouviram A Carol não sei se você ouviu tanto porque ela tava meio longe Mas você ouviu Tipo, resmungando, meio que resmungando, tá ligado? Mas tipo, não necessariamente era do túmulo aberto Não, mas como que esse rádio pegou isso aí, né? Sim, mas tipo, não pode ser do lado, por exemplo Eu perguntei se necessariamente a voz que apareceu É do negócio que tava perto Se não podia ser do lado, sabe? Eu coloquei no do... Que não tinha ninguém, né? Não, mas... O problema não é nem isso O problema é como que o rádio captou isso Você ouviu, tipo... Eu ouvi alguém... Resmungando, sei lá É, tipo, parecia um zumbi, sabe? Aqueles zumbi de filme A gente vai embora aqui Mas esse vídeo bateu uma quantidade bem alta de gostei Eu volto aqui pra jogar hoje naquele túmulo Que não esteja mais aberto Que não esteja mais aberto Se ele estiver aberto Mas esse vídeo tem que bater 4 likes aí, velho 60 mil 60 mil likes Eu volto aqui e jogo naquele túmulo Lembrando, não é desrespeito Até porque não tem ninguém naquele túmulo, tá? Não é desrespeito porque não tem ninguém naquele túmulo A gente olhou, obviamente, antes Eu sonhei que a gente fazia... Sério, é tipo um dejavô Só que não aconteceu ainda Exatamente aqui Que a gente tava fazendo um ensaio de... Tipo, um ensaio fotográfico de casamento E eu tava com um vestido preto parada atrás E só... Essa coisa aqui Credo! Mas galera, batendo a quantidade de gostei Eu volto e jogo o Luigi ali Porque a comunicação vai ser bem mais direta, eu acredito Então, se vocês querem, deixa o gostei, tá? Bem provável que se eu for fazer isso Eu vou fazer de noite Então a Karol provavelmente não vai estar comigo Mas lembrando, pessoal Esse rádio, como eu falei no começo do vídeo Ele é meio aleatório, tá? Ele fala que ele... Como eu falei, são várias rádios passando Então, tipo, vai na doideira Só que o que eu achei mais estranho Aquilo não passa em rádio Hã? Aquilo não passa em rádio É, aquilo não passa em rádio Nem que as rádio gostam Mas de qualquer forma Se esse vídeo bater uma quantidade bem alta de gostei Eu faço lá o Luigi naquele túmulo lá Como eu falei, o túmulo tá vazio Não tem identificação nenhuma É um buraco quadrado Que provavelmente saiu Muita gente lá E também muita gente entrou, né? Vou ficando por aqui Valeu, pessoal